Ei parceiro, chega no beat aí cachorro, pode chegar a cola E daquele jeitão, da favela para o mundo, hoje é das seis, tá bom? É metade de rua, hoje é que enfim chegou minha vez Eu não quero mais tormento, tô pensando mais na vida Hoje eu parei no tempo e dei uma refletida Tem que ser MC é bom, mas vai ser melhor ainda Quando eu bombar o meu som e eu explodir a mídia Quando eu contar o cifrão e vim a melhora pra família Como é que é minha puta? Poxa, vai! Aí quando eu estourar, os seus amigos vão querer colar Aí quando eu estourar, quem me criticou vai me elogiar Aí quando eu estourar, quem me desprezou vai querer encostar Aí quando eu estourar, aí quando eu estourar Vai! Aí quando eu estourar, de nave do ano eu vou desce lá Aí quando eu estourar, minha família vai se alegra Vai sim! Aí quando eu estourar, um kit bacana vou poder comprar Eu tô aguardando esse dia chegar Que eu oro toda noite pra Jesus me iluminar E aí Barce, lembra daquela música que eu cantei pra você? É aquela monstra, daquele jeitão, vai! Lembra nas antigas, quando eu era menos não Mas tu não me dava atenção Mas quem diria que eu ia tá na condição E hoje come na minha mão Mas o tempo passou, o mundão girou e como nós tá Estourado em todas quebrada Você não deu valor, desprezou meu amor de chorar Oi porque o mundo deu voltas Oi porque o mundo deu voltas É que eu passei de meiota na porta da escola E hoje ela chora Já lancei a XJ e o novo Corolla E ela quer de volta, ela chora É que eu passei, eu passei de meiota E hoje ela chora Já lancei a XJ e o novo Corolla E ela quer de volta agora Mas hoje ela chora Tamo junto a família Hoje encerramos o dia Medre de rua É Medre de rua O nome dele é fácil, tá? R.F. 3 Ai quando eu estourar, quem me criticou vai me elogiar Ai quando eu estourar, quem me desprezou vai querer encostar Ai quando eu estourar, ai quando eu estourar Vai Ai quando eu estourar, de nave do ano eu vou desdular Ai quando eu estourar, minha...